Oi gente, hoje eu vim aqui gravar um vídeo pra falar da minha penteadeira. Eu já tinha postado no meu blog sobre a minha penteadeira e várias pessoas vieram e falaram assim Ah, gostei daquela sua postagem, sua penteadeira ficou super legal e tal. E eu fiquei feliz porque foi um sonho também que eu realizei. Eu sempre quis ter uma penteadeira, só que penteadeira é um pouco caro, assim, pra você comprar uma. Então, meio que eu adaptei uma e fiz uma penteadeira pra mim. E agora, aqui no meu quarto. Então, eu já tinha colocado no meu blog algumas coisas que eu fiz, mais ou menos quanto que eu gastei. Mas hoje eu vou filmar ela pra vocês verem bem de pertinho como que ficou. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou mostrar, aos poucos, aqui a minha penteadeira. Saiu bem barato, em compensação às penteadeiras que eu tinha visto pela internet. E algumas outras coisas que eu tinha pesquisado. Então, eu gostei muito e eu fiz ela do jeitinho que eu queria, assim. Parece que ficou mais a minha cara, assim, do que se fosse alguma que eu comprasse e tal. Mas, enfim, eu gostei e eu espero que vocês gostem também. Então, aqui, essa é a minha penteadeira. Deixa eu só tirar. Esse aqui é o meu almofado que eu deixei aqui. Aqui tá a minha penteadeira. Depois eu pretendo colocar um puff aqui, pequenininho. Aí eu vou mostrar por partes. Aqui na minha penteadeira eu tenho essas duas caixinhas que elas ficam nas laterais do espelho. Eu comprei elas, elas eram marrons, cor de madeira. E aí eu pintei elas de branco pra combinar com a moldura, combinar com a mesa. E coloquei alguns produtos que eu uso, assim, na verdade, mais pra enfeitar e tal. Mas eu uso. Então, eu coloquei esses dois, um rosinha, um esmalte brilhante. Aqui eu coloquei dois esmaltes da Candice Perenice, porque eu acho essa embalagem muito bonitinha. Da Candice Perenice. Eu coloquei esse batom da Mary Kay. E ele é prata, então eu acabei colocando essa coroinha que eu tenho de cabelo. E aqui embaixo eu coloquei um bóton. Esse bóton é do Happy Hour. Happy Hour é um grupo da minha igreja, onde a gente frequenta os cultos e tal. E é bem legal. A gente que trabalha em algumas coisas voluntárias, alguns projetos voluntários, a gente tem esse bóton pra identificar. Então, eu acabei deixando aqui. Eu comprei essa florzinha. Coloquei no vasinho. Aqui tem duas bailarinas. Essa eu ganhei de aniversário uma vez. Ela tá bem branquinha, então não dá pra ver direito. E tem essa que eu ganhei. Meu namorado me deu quando ele foi num espetáculo de dança. E aí ele foi dançar lá. E tinha aquelas feiras de dança que vendem as coisas. Aí ele comprou pra mim. Aí, como eu gosto muito de cupcake, tem esse mega cupcake. Ele é super grande. Ele é de gesso. Ele, na verdade, é um cofre. Mas, por enquanto, eu só uso ele como enfeite mesmo. Porque eu já tenho um outro cofre por enquanto. Aí eu tenho essa caneca. Eu sou apaixonada por esse tipo de caneca. Apaixonada. Eu acho essas canecas muito lindas. Então, quando eu vi essa aqui, era a última na loja. E aí eu acabei comprando, porque ela é toda de cupcake. Nossa, eu amei. Então, eu acabo deixando ela aqui. Ela fica um pouco mais de enfeite, assim. Mas, às vezes, eu uso ela. Eu tenho uma outra dessa também, que eu ganhei. Mas, enfim. Aí aqui eu tenho alguns produtos que eu gosto de usar. Esses produtos da Mary Kay. Já faz um tempinho que eu comprei eles. E eu não uso todos os dias. Mas, eu uso as bases, assim. Com bastante frequência. Demaquilante eu sempre uso também. Porque é muito bom. Esses aqui são alguns pra tratamento do rosto, da pele. Esse aqui eu uso também. Bastante. Ele é bem levinho, assim, pra passar no rosto. Esse aqui é a água. Se eu precisar espirrar uma aguinha no algodão. Então, eu já deixo esse sprayzinho de água. E eu acho ele muito bonitinho também. Aí eu tenho esse spray de cabelo. Porque, como eu danço, então sempre tem algum evento e tal. Que a gente precisa usar isso no cabelo. Aí tem alguns cremes, algumas coisas. Perfumes. Hidratante. Algumas coisas pra limpar o rosto. O alinho de cabelo. Algumas coisas de maquiagem. Aí tem esse copinho aqui. Eu não tenho tantas coisas, assim. Tantas variedades. Mas eu tenho, tipo, um de cada, assim. Pra passar pó. Pra passar blush. Ops. Pra passar base. Sombra. Aí aqui mesmo eu deixo, tem esse palito. Que eu já deixo aqui, às vezes, quando eu quero prender o cabelo. Tem esse lápis aqui. Tem alguns lápis de olho. Tem... Máscara de cílios. Tem essas duas aqui. Esse cinza da Mary Kay. A prova d'água. E tem esse colossal. Tem essa escovinha. Eu gosto muito dessa escovinha de sobrancelha. Porque tem gente que acha que não faz efeito nenhum. Mas eu acho que faz muita diferença se passar todo dia. Aí aqui tem um óculos. Eu sempre uso esse óculos. Na verdade, eu só tenho ele de sol. Mas eu gosto muito dele. Tem esse espelhinho. Que eu gosto muito dele. Esse espelhinho. Ele é muito fofo. Aí, eu tenho essas caixinhas aqui. Essas caixinhas. Esses potinhos, na verdade, de vidro. Eles são de iogurte. E eu não sei agora o nome do iogurte. Ah, tem aqui. Esse daqui eu ainda não coloquei o adesivo. Não tirei ainda a embalagem e tal. Ele é iogurte da Nubio. Eu acho muito gostoso esse iogurte. Então, eu sempre compro ele quando eu posso. E a latinha dele é muito fofinha. Então, eu pretendo... Eu vou tirar depois a embalagem desse aqui ainda. E colar um adesivo colorido aqui em cima. Essa caneca aqui também. Esse copo. Ele é de plástico. Ele era um copo da Danone. Se eu não me engano. Da NET. Eu não sei o nome. Ele era da Danone. E aí, eu peguei uma caneta e fui fazendo coraçõezinhos nele. Aí, aqui, eu tenho três caixinhas. Essa caixinha eu coloco brincos. Meus brincos ficam todos aqui. Eu não tenho muitos brincos grandes e tal. Então, eles cabem aqui. Eu nem tenho tantas coisas assim. Mas, tudo cabe aqui. Nesse cinzinho aqui, eu coloco anéis. Eu gosto muito de anéis. Então, eu coloco aqui. Eu amo pôr um monte de anéis no dedo. E tem esse aqui, que eu guardo vários tipos de pulseiras diferentes e tal. Então... Ah, tem alguns colares que estão aí dentro também. Que eu deixo. Aí, tem essa bolsinha aqui atrás. Que é a bolsinha que eu guardo batons. Tem essas boquinhas aqui. Aí, eu guardo batons nela. Então, esses são os batons que eu tenho. Eu tenho alguns gloss. Tenho o batom da Avon. Tenho o gloss da Natura. Tenho... Da quem disse Berenice. Esse eu ganhei. Alguns eu ganhei. Esse aqui é da Natura também. É o gloss da Natura. Esse é um outro gloss. Tenho os batons aqui. Tem esse batom. Ai, eu amo esse batom. Ele é o Fucsia. Fucsia da Mary Kay. Eu achei ele lindo. Esse aqui eu uso muito também. Ele é o Ice Peach. Eu acho. É. Ice Peach. Ops. Acho que não vai dar pra focar não. Aí. Ice Peach. Ice Peach. Tem o outro da quem disse Berenice também. Que ele é um rosa. Esse. Que eu também gosto. Eu acho muito bonito. Eu acho que no mais é isso. Eu gosto de batom rosa. Eu gosto de batom vermelho. Tem esse aqui. Ele é parecido com Ice Peach. Só que ele é cintilante. Eu gosto mais do que do Ice Peach mesmo. Que não é cintilante. Ah, de batom são esses que eu tenho. Nada tão diferente. E aí é isso. Essa é a minha penteadeira. Não vou deixar ela bagunçada aqui não. Isso. É isso. Estou filmando aqui. Pra vocês poderem dar uma visualizada nela. Como ela é. Aqui ela tem duas gavetinhas. Aqui embaixo eu guardo duas caixas de coração. Que são caixas organizadoras. Eu guardo várias coisas de artes, papéis, tesouras, cola. Coisas de Bruna. Coisas que eu gosto. Eu só não vou mostrar o que tem nas gavetas. Assim. Porque elas estão um pouco bagunçadas. Mas aqui eu guardo maquiagem. E aqui eu guardo... Aqui tem estojo. Tem algumas coisas. E aqui tem algumas coisas... Tem alguns outros cremes. Algumas coisas pra tomar banho e tal. Shampoo, creme. Enfim. Então essa é a minha linda penteadeira. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até o próximo vídeo.